Mas, Lucas, eu acho que você foi ganhando confiança com o passar do tempo, né? Porque eu lembro que na última reunião, eu acho, nossa, da mentoria, eu te chamei para dar o depoimento, né? E eu tenho esse hábito de chamar alguns alunos que eu considero que se destacam para dar depoimento. E lembra quando eu te chamei, eu falei, olha, Lucas, queria que você desse o teu depoimento, porque você se destacou, você tem feito muito bem, feito o teu trabalho, a gente acompanha pelas questões, né? Você está sempre resolvendo, está com uma média muito alta de acertos nas questões que você tem feito e tal. Isso foi uma surpresa para você quando a gente te chamou para dar esse depoimento para os teus colegas de mentoria? Você sabia? Você tinha alguma suspeita que você estava tão bem? Não. Assim, eu via nos acertos, só que eu sou muito segura. E você lembra que eu ficava professora, me dá um feedback, me socorra aqui. Ficava uma semana sem feedback, eu, professora, como é que eu estou? Porque eu era muito preocupado, né? Até via nos gráficos, eu acho que só que eu queria alguém ali para afirmar para mim, né? Me corrigir, me orientar. O que você falava era o que eu estava vendo, só que eu inseguro. Você precisava ver, né? Você precisava de alguém te dizendo o que era aquilo ali. Eu precisava ouvir. E aí, quando você me chamou, eu fiquei assustada. Eu disse, não, não é possível, porque essa pessoa acredita mais em mim do que eu. Eu tinha razão, hein? Eu tinha razão. Eu ficava assustada. Tinha áudios que eu nem respondia, né? Porque eu ficava assim, não, não é possível. Não é possível. Eu acho que ela está falando de mim, não. Tu se sentiu um impostor, um farsante, em algum momento? Cara, eu não sou tão bom assim? Não, acho que não. Não chegava tanto. Acho que no fundo, no fundo, eu acreditava, né? Mas, não, acho que é isso, eu acreditava. Eu acho que o que aconteceu contigo foi que tu foi percebendo que não tem erro, sabe, Lucas? Eu acho que você foi se dando conta disso no processo que, assim, ó, é uma ciência exata. Só que a gente não sabe quando que vai acontecer. Mas, assim, se você fizer a tua parte certinho, né? Se você se dispor a estudar corretamente com o método, técnico que você aprendeu, fazer a tua parte, né? Sentar a bunda na cadeira, como a gente fala, né? E realmente se dedicar, uma hora o resultado aparece. Claro, pra você, aconteceu de aparecer rápido e ainda num pódio, né? No primeiríssimo lugar. Mas, assim, mesmo as pessoas que estão há mais tempo estudando, esse processo é natural quando você faz realmente o que você precisa fazer, o que precisa ser feito. E eu acho que lá pelas tantas, você acabou percebendo que não tinha mais o que fazer muito além do que você já fazia, né? Porque você já estava fazendo tudo, não é verdade? Sim. Você estava muito dedicado, né? Até tem uma pergunta aqui, da Wiliene, a sua colega. Ela perguntou assim, Lucas, o que era esse algo a mais que você fazia além das metas diárias, né? Você ia além do PDF das videoaulas? Conta pra nós um pouquinho como é que você fazia. Porque você batia as metas do dia e você ia além, né? Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Quando eu bati as metas e terminava tudo, né? Eu procurava ou revisar, né? Geralmente era revisar. Era revisar algum conteúdo da PBH e questões. Eu fiz muitas questões pra esse concurso. Eu lembro que antes de fazer a prova, antes de viajar pra fazer a prova, eu olhei no meu site de questões, eu tinha resolvido mais de 8 mil questões. Não é à toa, gente, que a pessoa chega onde chega, né? Não é de graça. Ó, Rê, Rê, querida, que bom que você tá aqui. De fato, a gente acha que sabe estudar, mas a mentoria consegue direcionar e nos ensinar como se preparar na maratona de concurso. É verdade, bacana, Rê, obrigada por compartilhar. Ô, Lucas, eu não sei se você vai lembrar, mas quando você deu o teu depoimento, quando você tava encerrando o teu depoimento, eu lembro que eu falei pra você assim, Lucas, vamos pensar em outro concurso aí, né? Não vamos parar por aqui, não, porque eu acho que você vai passar nesse aí, aí a gente já tem que pensar em outra coisa. Lembra que eu falei isso pra você? Lembro. Eu queria saber, e aí, como é que você tá? Você continua estudando? Você tem outros objetivos? Vai só lavar prato? Olha, eu tava pensando nisso hoje, que quando eu resolvi fazer esse concurso, eu disse, não, é esse e pronto, porque eu não quero ficar nisso aqui, que é um saco. Só que, mesmo antes de fazer a prova, eu já sabia que se eu passasse, eu não ia parar, né? É uma área, assim, que eu gosto, só que eu não quero parar, e inclusive eu tenho prova nos próximos meses, e não, eu não vou parar. Ótimo, não pare, porque você é um excelente candidato, você não pode parar, não deve parar até você chegar onde você quiser. Mas me diz uma coisa, mala pronta pra BH? Vai sair do Biauí, querida? Pois é, como eu tenho outra prova, eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, né? Talvez, não sei. Se eu não for aprovado em outra, sim, BH me espera. Ah, garoto! Coisa boa, coisa boa se mudar. Eu sempre gostei de conhecer lugares novos e tal, nunca tive muito medo de sair, né, da onde eu era. E eu sempre tive experiências muito ricas, assim, indo morar fora, né? Eu tive que me mudar a trabalho algumas vezes. E sempre foi muito legal, viu? Eu não conheço BH, né? Mas eu acredito que seja uma cidade maravilhosa, muito boa de se morar. Sim. É, prof, conhece? Conheço. E aí? Quero voltar pra lá. Não, fui pra lá. Duas cidades que eu amo, não só a cidade, mas o entorno. Gramado e BH. Não dá, gostei. O problema do BH são as ladeiras. Você faz, sei lá, leg press sem perceber. Muito ladeira, muito lombada, muito sinal. Fora isso... Bom, academia gratuita, tá valendo. Vambora. Aí você tem que fazer um curso pra entender o que é nó e o que é trem. O resto tá de boa. Vai tranquilo. O Denia tá perguntando, professora, qual que é o link da mentoria. Denia, essa daqui eu posso responder. Tá na descrição desse nosso vídeo. Tem lá embaixo. Materiales.psicologianove.com.br Barra, acelera pra si. Vai lá. O Matheus tá dizendo, ó. BH é top. Lucas, só vem. Pronto. Já tem a galera aí pra comemorar. Tô chegando. Comida. Comida. É fantástico. Gente, eu quero ir pra BH agora, pelo amor de Deus. E, assim, cara, as melhores comidas do Brasil estão lá. Ai, imagino, gente. Nossa Senhora. Fiquei encantada. A cidade é fofinha, muito bonitinha, muito bem organizada. Adoro, adoro. A galera aqui, parabenizando. Franci, Elton Vieira falando, meus parabéns, garoto, você merece. A Carolina falando, o SUS BH é maravilhoso e apaixonante. É pioneiro em muita coisa. Lucas, duas perguntas rápidas. Vou fazer as duas em conjunto. O que você mais gostou no seu curso do Psicologia Nova? E o que você mais gostou na sua mentoria do Psicologia Nova? No curso... Ai, é difícil. Assim, as duas disciplinas, eu gostava. Não era algo assim que era um sacrifício pra mim. Tipo, direito constitucional, direito administrativo. Eu acho que o melhor era os PDFs bem resumidos. Que me poupava tempo demais. Não ia direto ao ponto. Eu acho que isso, porque as referências, a bibliografia, era muito extensa. Psicologia era muito extensa. E assim, só material que talvez eu não estude nunca mais. Então assim, por ser resumido, ser um material de direito ao ponto, eu acho que foi o melhor do curso. Você comprou algum livro? Oi? Você chegou a comprar algum livro? Não, nenhum. Não precisou, né? Você tinha tudo no curso, né? Isso. De forma nenhuma. E eu acho que isso me poupou tempo demais. Eu via muitos candidatos lendo o Dalgalar Ronda inteiro e desesperado e lendo livros de 600 páginas. Eu disse, se eu for fazer isso, eu não fecho o edital. Não tem como. Eu confiei. Eu disse, eles devem saber. Eu acho que outra coisa também que deve ter acelerado o processo, prof, foi isso. Eu percebo que muitas pessoas ficam assim, debatendo, sabe? E duvidando. Não tô fazendo propaganda. Não tô ganhando nada com isso. Pelo menos não ainda. Mas, muitas pessoas ficam assim, questionando por besteira, né? E assim, eu acho que foi isso, né? Que também me ajudou. Eu acreditei e só fui. Até porque eu não tinha experiência nenhuma. Ele confiou no processo, né? Eu acho isso fantástico, né? Você sabia. Eu concordo com você. Eu vejo muita gente nesse mundo de concurso perdendo tempo com a boca da parafuseta lá e tal. Gente, isso não cai na prova, né? Foque aqui no que você precisa, no essencial. Vamos garantir o básico. Isso a gente ajuda vocês também na mentoria. Vamos tratar aqui, né? Vamos segurar aqui o que importa e tal. Essa tua postura ajudou muito, sabe, Lucas? Eu acho que você percebeu que eu não tinha problema em cumprir as metas. Não tinha. Não, não. Nenhum. O meu problema era eu chegar, pegar o material aqui e ver milhares de material e não saber por onde começar. Esse era o meu problema. Claro, e aí você dá pane, né? Porque daí, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Como é que vai ser? Meu Deus, eu tenho 30 livros de 600 páginas para ler, que o BH era mais ou menos isso, né? Então era um absurdo, assim, né? Freud, a bibliografia inteira de Freud, umas coisas bizarras, né? E aí o professor Alisson, graças a Deus, existe nesse momento para facilitar a nossa vida, né? Eu mostrei um livro aqui, porque o preço do livro era quase o preço do curso. De um livro, olha só. É, 500 e pouco esse livro daqui, a gente só usou ele uma vez, para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, nunca mais. Nossa. Também os caras cobram umas coisas, né? É. As bancas abacalham, né? Eu fiz as contas, acho que se o aluno fosse comprar todos os livros, ia dar, sei lá, quase 3 mil reais, era coisa pra caramba. Mesmo comprando usado, era muito livre, muito, muito, muito livre. Tinha uma coisa que estava fora de edição.